Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, que está chegando aqui no Lente Católica, nesta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, o dia do Santíssimo Nome da Virgem Maria. No dia 8 de setembro, a Igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora, e agora, no dia 12, a Igreja celebra o Santíssimo Nome, a imposição do Santíssimo Nome de Maria. Entre as várias traduções que existem para o nome Maria, talvez a mais antiga e a mais próxima daquilo que é a tradução exata do nome de Maria, é a amada de Javé, a amada de Deus. De fato, a Virgem Maria, mais do que qualquer criatura, foi amada por Deus, escolhida por Deus, preservada do pecado, em vista da geração do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Maria é a filha predileta de Deus Pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. Então, hoje, começamos este Lente Católica fazendo memória e menção da solenidade do Santíssimo Nome de Maria. Sejam muito bem-vindos, toda segunda-feira nós temos aqui o nosso encontro, onde nós vamos tratando temas que são de interesse para o crescimento na fé, para o crescimento do nosso conhecimento das coisas de Deus, da história da Igreja, da Sagrada Escritura, enfim. E é uma alegria estar com vocês. Eu sou Rafael Tonom, consagrado da Comunidade Pantocrata, e estou por aqui todas as segundas-feiras. Se você está participando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique conosco, toda segunda-feira você é nosso convidado, às 21h30, logo após a live do Terço do Amor Poderoso. Aproveito para acolher também aqueles que estão chegando do Terço do Amor Poderoso. O pessoal estava rezando aí o Terço do Amor Poderoso aqui na comunidade, e muitos de vocês que agora estão chegando aqui, estavam lá no Terço. Sejam muito bem-vindos desde já. A Luciane está chegando aí, a Luciana, o Pércio também chegando por aqui, o Francisco. Então, todas as pessoas que costumam aí, alguns estão sempre com a gente aqui nas segundas-feiras, outros estão conhecendo a nossa programação. Então, nos ajude aí. Eu já faço um convite já no início para que você colabore conosco, compartilhando, curtindo aqui a nossa live, o nosso conteúdo. Envie para os seus amigos aí, inclusive agora mesmo, né? Se você quiser colocar aí o seu comentário, quanto mais você comenta, curte, envia este nosso conteúdo, nós conseguimos chegar mais longe, levar a palavra de Deus mais longe. E como eu havia comentado com vocês na semana passada, neste mês de setembro, nós faremos uma série especial aí, né? De lives a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia, né? Aqui na Igreja do Brasil, há já uma tradição, né? De alguns anos aí, em que o mês de setembro é reservado para essa meditação a respeito da palavra de Deus, né? Semana passada, nós falamos sobre a oração a partir da palavra de Deus. E hoje, né? Alessio Divina, né? E hoje nós falaremos a respeito do cano bíblico, né? Como que a Bíblia se formou? Essa é a grande pergunta da noite hoje. Como que a Bíblia se formou? Afinal de contas, né? A Bíblia sempre existiu desse jeito, ela se formou com o tempo. Quem define a lista dos livros bíblicos? Você já se perguntou isso, né? Quem é que define, né? A Bíblia, ela mesma diz qual é a lista dos livros que são inspirados por Deus ou não, né? Então, essas e outras questões nós vamos conversar hoje. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando. Se você chegou agora, fique com a gente aqui nesta noite. Já faço o convite aí, né? Para que você, inclusive, visite aí o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Ative as notificações. E lá no nosso canal você vai encontrar muito conteúdo de oração, formação, né? Tem muita coisa boa por lá, tá bom? E também todos os outros episódios do Lente Católica, né? Que nós já fizemos desde o ano passado. Eles estão lá, né? No YouTube, o canal do YouTube aí da Comunidade Católica Pantocrata, tá bom? Mas vamos ao nosso tema de hoje, né? Como que a Bíblia se formou, né? Você certamente já deve ter pensado aí, né? Como que isso aí aconteceu. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia como um livro único, né? Uma encadernação única. Mas nem sempre foi assim. Aliás, o nome Bíblia significa biblioteca. Então, na verdade, na Bíblia nós não temos um único livro. Mas nós temos uma verdadeira biblioteca. E nós temos textos de estilos e de épocas muito diferentes. Muito diferentes, né? Então, por isso que a Bíblia, ela precisou ser organizada para que nós, fiéis, né? Para que os estudiosos da Bíblia também pudessem estudá-la de maneira adequada. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre a Bíblia foi disponível do jeito que nós temos hoje. Hoje em dia, nós somos privilegiados porque temos já a Sagrada Escritura organizada, prontinha, né? Publicada. As Bíblias são vendidas a preço acessível. A Sagrada Escritura, hoje em dia, está traduzida na nossa língua. Existem livros da Bíblia inteiros. Até a Bíblia inteira mesmo. Em audiobook, dá para você colocar no carro. Dá para você baixar no Spotify e ir ouvindo no seu fone. Então, hoje existem mil e um meios de você ter contato com a Sagrada Escritura, de você estudar os textos bíblicos, conhecer os textos bíblicos, né? Aliás, na semana passada, eu comentava com vocês, né? Que quem consegue participar da missa diária, em três anos, com todas as leituras que são feitas na liturgia da igreja, em três anos participando diariamente da missa, você lê praticamente a Bíblia toda, né? Porque a maneira como a igreja católica organizou as leituras faz com que a gente passe por praticamente todas as leituras do Antigo e do Novo Testamento. E as leituras da Sagrada Escritura na missa, elas estão organizadas de maneira muito pedagógica. Então, em geral, o que a igreja faz? A igreja pega um texto do Antigo Testamento, que é uma profecia daquilo que vai se realizar no Evangelho do dia. Então, a primeira leitura fala de uma profecia. A segunda leitura é uma exortação de Paulo, ou dos outros apóstolos, a respeito daquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento. O Salmo é um louvor a Deus dentro do tema da liturgia daquele dia. E o Evangelho é a realização daquilo que foi prometido no Antigo Testamento, explicado pelos apóstolos, rezado no Salmo e realizado em Jesus. Por isso que a liturgia da palavra na missa, ela é importantíssima, é importantíssima que a gente preste a máxima atenção, porque há uma conexão entre o Antigo Testamento, entre o Salmo que é rezado, a segunda leitura e o Evangelho proclamado ali naquele dia. Agora, essas leituras, essa riqueza das leituras, essa riqueza no modo de apresentar a palavra de Deus, ela sempre esteve presente na igreja do mesmo jeito? Não, né? Isso foi um processo de evolução aí ao longo dos séculos, né? Então, uma coisa muito interessante, antes do Conselho Vaticano II, na época ainda da missa em latim, a liturgia da palavra, as leituras bíblicas, elas não eram tão variadas. Então, existia até uma certa repetição das mesmas leituras na liturgia. Então, isso foi um aspecto, assim, muito positivo da reforma litúrgica. A reforma litúrgica, ela trouxe uma reforma também das leituras, né? Da distribuição das leituras na liturgia. E isso foi muito rico. Inclusive, um dos documentos mais bonitos do Conselho Vaticano II é um documento chamado Dei Verbum. É uma constituição dogmática, né? Escrita ali pelos bispos, juntamente com o Papa, na época do Conselho Vaticano II, falando da importância da palavra de Deus. Então, essa importância da palavra de Deus, ela já está presente na liturgia, ela tem que estar presente na nossa vida, que é o que eu falei semana passada, na Lécio Divina. Agora, a gente tem que entender como que a Bíblia se formou. A Bíblia caiu do céu prontinha, né? Do jeito que a gente conhece hoje? Não, né? A Bíblia, ela foi se formando ao longo dos séculos. Um dado interessante, né? Os livros bíblicos, mesmo entre os judeus, eles demoraram para se formar. A lista dos livros que eram aceitos, né? Então, por exemplo, muita gente imagina que hoje, né? Muita gente que hoje vai estudar a Bíblia acha que o Antigo Testamento, no tempo de Jesus, ele já estava fechado, né? E que não houve nenhuma discussão entre os judeus sobre quais livros eram inspirados por Deus ou não. E a gente se engana. Ainda no tempo de Jesus, existiam discussões sobre quais livros deveriam fazer parte ou não do Antigo Testamento. Então, olha que interessante. Então, nós temos que fazer aqui algumas perguntas quando a gente vai falar da Bíblia. Primeira coisa, como nós sabemos que um livro é inspirado por Deus? Será que a Bíblia mesmo, ela tem uma lista de livros inspirados por Deus? A Bíblia não tem uma lista exata. A Bíblia, ela não se autorreferencia, ela não se autoexplica. Não existe na Bíblia nenhuma profecia onde algum profeta diga, a lista dos livros inspirados por Deus é essa daí. Toma nota. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? Não existe. Então, o que que isso significa? Se a própria Bíblia não dá essa lista, significa que a própria palavra de Deus não menciona aquilo que deve ser guardado como palavra de Deus? Também não é assim. A Bíblia, ela faz algumas referências indiretas sobre a lei e os profetas. Então, o próprio Jesus, ele fala muito da lei e os profetas. Quando Jesus fala da lei, o que que ele tá falando? Sobre os cinco primeiros livros bíblicos, né? Isso é a lei. É a lei de Deus. É aquela narrativa, né? Que a gente pega lá no livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, né? O livro dos Números. Essa, essa lei consiste no quê? Na história de Deus se revelando, Deus mesmo vem ao encontro do ser humano e fala com o ser humano. Por quê? Será que você, eu, todos nós, nós temos capacidade de alcançar e entender quem Deus é? Em parte, sim. Nós somos seres inteligentes, racionais. Então, até um certo ponto, a gente consegue saber quem é Deus. Os filósofos gregos, por exemplo, antes de Cristo, nunca tinham ouvido falar de Bíblia, de Cristo, de nada, e chegaram a muitas conclusões boas e verdadeiras a respeito de Deus. E eles fizeram isso como? Usando a inteligência. O que que isso significa? Que pela nossa inteligência, nós somos capazes de compreender e de admitir a existência de Deus. Isso é racional. Certo? Isso a gente é capaz. Agora, é possível que a gente saiba algo mais profundo de Deus? Aí já entra um problema, né? A nossa inteligência é limitada. Então, é necessário que Deus mesmo venha ao nosso encontro pra nós falar quem ele é e o que ele quer. Então, nós temos a inteligência, a razão humana, mas nós temos a fé. A fé e a razão. Então, a nossa razão, a nossa inteligência alcança um pouco a respeito de Deus. Um pouco, a gente consegue saber. Usando a lógica. Se a gente olha um mundo tão perfeito, um mundo tão complexo com animais, com plantas, com várias formas de vida, esse mundo tem que ter tido uma origem inteligente. É a razão. É a lógica. Outra coisa, um mundo tão perfeito funcionando assim de maneira tão concatenada, tão perfeita, tão adequada, e esse mundo foi fruto do acaso? Foi fruto de uma explosão que provocou isso aqui? Então, quer dizer, pra você acreditar que esse mundo foi fruto do acaso, você tem que ter mais fé pra acreditar nisso, de que o mundo veio do acaso, do que ter fé em Deus. Ter fé em Deus é mais fácil e é mais racional do que você acreditar que o acaso produza coisas perfeitas. Certo? Então, isso é o quê? Razão. Agora, saber que Deus é uno e trino, isso é possível racionalmente? Não é. Não é. Então, Deus teve que se revelar. Ele teve que falar com o homem e Deus falou através dos patriarcas, através dos profetas, através dos evangelistas. Então, Deus falou. E estas pessoas tomaram nota e colocaram tudo ali no papel. E mais do que colocar no papel antes de escrever a Bíblia, existia o quê? a tradição oral. Então, antes da tradição escrita vem a tradição oral. Então, muito bem. Então, a palavra de Deus, então, quando nós falamos em palavra de Deus, Jesus fala na lei. Então, os primeiros livros bíblicos, eles falam da lei. Os dez mandamentos, o que Deus mandou, o que Deus ordenou, o que Deus esperava do homem, a lei. E depois, Jesus, ele fala genericamente, os profetas. mas quais são os profetas? Quais profetas são inspirados por Deus e quais não são? Então, aí entra uma grande questão. Quem define o que é inspirado por Deus e o que não é inspirado por Deus? E aí, muita gente, inclusive, às vezes, quem é ateu, que não tem uma fé, vai dizer assim, como que eu vou acreditar que a Bíblia é palavra de Deus se ela foi escrita pelo homem? Realmente, o homem é imperfeito, mas nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus apesar dos homens, né? E Deus, que pode criar o mundo do nada, pode também conservar no coração dos homens aquilo que ele mesmo revelou e inspirar esses homens para que escrevam e assim eles fizeram de acordo com a vontade de Deus, né? Deus tem poder para isso. Deus tem poder, Deus tem o desejo, portanto, Deus faz. se Deus pode, se Deus quer, Deus faz, certo? Agora, se Deus não pudesse e não quisesse, ele não faria, mas ele pode e ele quer o bem da humanidade, então, por isso, Deus fala, certo? Então, é assim que a palavra de Deus vai se formando. Agora, qual é o critério para reconhecer o que é verdadeiro e o que não é? Os judeus foram reconhecendo isso a partir de muita oração e de muita vivência da fé, na medida em que os judeus foram vivendo a fé, eles foram percebendo e separando o que era considerado verdadeiro e o que não era considerado verdadeiro. Só que houve um consenso entre os judeus? Não. Entre os judeus houve muita briga a respeito da lista, né? De livros inspirados por Deus. Eu vou sugerir aqui, hoje eu estou fazendo aqui essa live, né? E apresentando aqui algumas ideias aqui a respeito da palavra de Deus, mas eu recomendo aqui que vocês leiam aqui, ó, este livro aqui, ó, que eu tenho nas minhas mãos aqui hoje, ó. É um livro chamado O Cânon Bíblico. O que que é O Cânon Bíblico? É a lista dos livros inspirados por Deus. Tá aqui, ó, O Cânon Bíblico. Esse livro aqui é escrito pelo Alessandro, o Alessandro Lima, né? Que é um professor lá de Brasília. O Alessandro Lima, eu conheci esse trabalho dele aqui, né? Falando sobre a Sagrada Escritura. Em 2006, 2007, por aí, quando ele alimentava junto com outros católicos, né? Alimentava aí com vários artigos, né? Um site chamado Veritatis Splendor. Era um apostolado na internet, na época que esses sites católicos estavam começando. O Alessandro Lima, ele era, era e é, né? Um evangélico que se converteu ao catolicismo ao estudar a origem dos livros da Bíblia. Foi estudando a origem dos livros da Bíblia. Foi buscando, né? Conhecer ali as fontes dos primeiros séculos do cristianismo, né? que ele se tornou católico, né? Então, ele vinha de uma tradição protestante, evangélica, onde eles têm uma grande intimidade, um grande amor pela palavra de Deus, mas foi justamente através desse estudo, estudando os padres da igreja, estudando os primeiros autores cristãos, que ele chegou à fé católica. E eu, há muitos anos atrás, já, eu conheci esse livro aqui que hoje eu recomendo pra vocês. Eu sempre recomendo essa obra. Essa daqui é uma edição nova que ele mesmo me mandou, o autor me mandou, e é uma edição revisada, está, assim, muito bonita, muito boa, né? E é uma das únicas obras que vocês vão encontrar em português sobre esse assunto, da lista dos livros bíblicos, como que essa lista foi formada, né? E aqui o autor, né, nesse livro, ele vai falar um pouquinho das divergências, né, que haviam em relação à escritura, até mesmo entre os judeus. Então, por exemplo, entre os judeus ocorreu um concílio, uma reunião, né, dos sábios judeus, dos rabinos judeus, que foi o chamado concílio ou sínodo de Jamnia. Este sínodo ou concílio, ele recusou sete livros bíblicos, né, que são os mesmos sete livros bíblicos que o Martinho Lutero, lá na Reforma Protestante, vai recusar, né? O Lutero, ele disse, não, esses sete livros aqui a gente vai deixar de fora, né? E a Igreja Católica sempre utilizou uma outra versão da Bíblia, que é a versão dos setenta, a Septuaginta, onde esses sete livros aparecem, né? Então, até entre os judeus havia uma certa divergência, um grupo admitia, outro grupo não admitia. Como que nós sabemos, né, que esta versão dos setenta, ela é a versão mais correta da palavra de Deus? Porque existe uma outra versão, né, que é a versão baseada nos textos hebraicos, essa versão dos setenta, é uma versão da Bíblia, que foi encontrada ali na biblioteca de Alexandria, um dos faraós egípcios, né, ele solicitou a Eleazar, né, que era sacerdote judeu, que enviasse, né, os textos da lei dos profetas, porque esse faraó, ele queria uma cópia da Sagrada Escritura na biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca da antiguidade, né? Então, esse faraó, ele queria uma cópia da Bíblia. E o Eleazar, que era o sacerdote, ele manda, né, vários sábios judeus, deu setenta e dois ao todo, né, setenta e dois sábios, e esses sábios judeus foram e fizeram a tradução. Em setenta dias, eles se agruparam ali em pequenas grutas, onde ficaram traduzindo a Escritura para o grego, que era a língua mais falada na Antiguidade. No tempo de Jesus, o que o inglês é hoje, né, na, na, em termos de linguagem internacional, era o grego, lá no tempo de Jesus. E mesmo antes de Jesus, né, o grego já era muito falado, era língua comercial, né, quem queria fazer comércio, quem queria utilizar uma língua universal para ser entendido nas negociações políticas, usava o grego. Então, essa versão bíblica bíblica foi uma tradução para o grego, e esta tradução para o grego é muito curiosa, que ela foi muito usada até mesmo entre os judeus, né, embora entre os judeus existisse uma tendência, né, de valorizar mais os textos em hebraico, a versão do setenta, ela era muito conhecida e era muito utilizada. E como que a gente sabe que esta versão, ela está mais de acordo, né, com a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Lutero, quando ele olhou para a lista dos livros do sínodo de Gêminia, ele fez opção por aquela lista reduzida. Agora, também, né, o Lutero, ele faz essa opção por aquela lista reduzida, por quê? Porque aquela lista com sete livros bíblicos a menos tirava da Sagrada Escritura alguns livros que eram bastante incômodos para as ideias que o Lutero pregava. Por exemplo, o livro de Macabeus, onde está contido lá toda a doutrina do purgatório, que é uma doutrina negada por Lutero. Então, era interessante valorizar esta lista de livros bíblicos que eliminava ali o primeiro e o segundo livro de Macabeus. Então, assim, você resolve o problema do purgatório e ainda usa uma justificativa histórica. Olha, um grupo de judeus não usava, né? E aí surge, entre algumas denominações protestantes, a lenda, a ideia de que os primeiros cristãos, mesmo Jesus, os apóstolos, só utilizavam o texto hebraico. Só que essa teoria, ela cai por terra quando a gente olha a tradução da Bíblia. Primeiro, o Novo Testamento, ele está todinho escrito em grego. Os quatro evangelhos, as cartas de Paulo, as chamadas cartas católicas, que são as cartas dos outros apóstolos, João, Pedro, Judas, Tiago, e o Apocalipse. Está tudo em grego. E, quando a gente pega no Novo Testamento, das mais ou menos trezentas e cinquenta citações do Antigo Testamento, trezentos e cinquenta citações literais lá do Antigo Testamento, inclusive de profecias lá do Antigo Testamento, de trezentos e cinquenta, trezentas citações são da versão grega da Bíblia, do Antigo Testamento, a versão dos setenta sábios. Então, o que que isso significa? Essa versão dos setenta é a versão mais completa, que tem os sete livros que os protestantes cortam. inclusive Jesus, em algumas citações bíblicas que ele faz, e os evangelistas tomaram nota disso aí, as citações bíblicas feitas por Jesus fazem referência à tradução grega da Bíblia. Jesus é Deus. Jesus é Deus, ele não engana e nem se engana. Então, se Jesus mesmo cita o texto dos setenta, isso significa que ele está mais de acordo com aquilo que é a revelação divina. Um outro detalhe importante, lá no Antigo Testamento, boa parte da Sagrada Escritura foi perdida durante o exílio na Babilônia, quando os judeus foram presos e escravizados e exilados na Babilônia, os escritos foram perdidos. O que que foi conservado? É curioso, os protestantes, eles detestam essa ideia da tradição oral. Na Igreja Católica, a gente valoriza a Bíblia, que é aquilo que está escrito, mas a tradição também. O protestantismo, ele diz, não, a gente não acredita em nada que esteja fora da Bíblia, mas, curiosamente, a própria Bíblia, no Antigo Testamento, ela só continuou existindo porque ela foi preservada oralmente. Oralmente. Quando os babilônicos, na época de Nabucodonosor, escravizam os judeus e levam os judeus para a Babilônia, num primeiro momento, eles permitiam o culto dos judeus. Num segundo momento, não. Vai haver uma perseguição muito dura em relação aos judeus. E aí, o que acontece? A liturgia vai deixando de ser celebrada, a maneira como os judeus rezavam vai se arrefecendo. E aí, o que se conservou da Sagrada Escritura? Aquilo que oralmente os judeus preservaram. Pouquíssima coisa por escrito sobrou. E aí, depois do exílio babilônico, foi na época do profeta Esdras, foi Esdras quem reorganizou a Sagrada Escritura, reescrevendo aquilo que a tradição oral conservou. Entenderam, então? Por isso que a tradição oral, ela é mais importante até do que a palavra escrita. Deus conservou na memória e no coração do povo a sua palavra. É bonito até pensar isso, né? Que mais do que papel, Deus escreveu a sua lei no coração do seu povo, dos judeus. No coração daquele resto, daquelas poucas pessoas que se mantiveram fiéis e que, apesar da escravidão, apesar do sofrimento, guardaram a palavra de Deus num coração de carne. Não é num pedaço de papel, né? Que pode ser comido pela traça, que pode ser destruído pelo fogo, né? Mas num coração humano, né? Aliás, o lugar onde Deus mais gosta que a sua palavra esteja é justamente no nosso coração e na nossa mente, mais do que no papel. Então, por isso que para a igreja católica, mais importante que a Bíblia no papel, a Bíblia no papel, nós devemos ter todo cuidado com ela, devemos ter toda reverência, devemos ler, devemos meditar, né? E uma vida é pouco, né? para beber numa fonte tão profunda como é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro para nós, mas mais importante do que o livro em si é a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, né? Tanto é que Jesus, ele que é a palavra de Deus. Por isso que depois do Evangelho, né? Se diz palavra da salvação. Depois das leituras, palavra do Senhor. É errado, inclusive, né? Muita gente diz aí, depois que acaba as leituras, diz o seguinte, palavras do Senhor. Não são palavras do Senhor, o Senhor, Deus, ele tem uma única palavra que é Jesus. Jesus é a palavra viva. Tudo que Deus quer ensinar à humanidade está em Jesus. Jesus é a palavra viva. É por isso que São João, no capítulo um do seu Evangelho, ele chama Jesus de o verbo. O que que é o verbo, né? O verbo na língua portuguesa é uma palavra que indica uma ação. Jesus é a ação de Deus por excelência. Jesus é a única palavra. Por isso que nós dizemos palavra do Senhor, palavra da salvação. Jesus é a palavra da salvação, ele é a salvação, ele é a palavra do Senhor, é a palavra encarnada, é a palavra viva. Então, mais do que um texto colocado numa folha de papel, a palavra de Deus é viva. Tanto é que ela ficou viva no coração do povo e o profeta Esdras conseguiu organizar esta palavra e colocá-la nos rolos da escritura. E aí, depois, esse conjunto de livros foi traduzido para o grego na versão do 70, que é a versão que a igreja primitiva usou. E aí, o que acontece? Lá pelo... E aí, muito bem, os apóstolos usavam, então, conheciam a versão hebraica, mas usavam a versão grega, Jesus a mesma coisa, Jesus, ele é o autor, ele é Deus, ele é o autor da palavra de Deus, a palavra de Deus, o Antigo Testamento inteiro fala dele. Então, Jesus, ele sabe qual é a versão mais adequada da Bíblia, e a igreja católica admitiu essa versão dos 70, desde o início da igreja primitiva. Quando eu falo a versão dos 70, são esses 70 sábios que traduziram a Bíblia para o grego. E aí, na Bíblia, nós temos dois tipos de livros, os livros chamados de protocanônicos e deuterocanônicos. o que que é um livro protocanônico? É aquele livro que ninguém tem dúvida de que ele foi inspirado por Deus. Por exemplo, os cinco primeiros livros da Bíblia que a gente chama de Pentateuco, eles são considerados protocanônicos, ninguém nunca duvidou que aquilo ali fosse palavra de Deus. E aí, existem os livros chamados de deuterocanônicos. A palavra deuterocanônicos significa o que? Aprovado depois. Aquilo que foi aprovado depois. Ou seja, são livros cuja autenticidade em algum momento ela foi questionada e aí foi necessário que alguém definisse. Só que a autoridade para definir os livros da Bíblia não está neles mesmo. Ainda que um livro bíblico viesse escrito no seu primeiro capítulo, este livro é inspirado por Deus, ele não se autorreferencia. Um livro dizer que ele é verdadeiro não quer dizer nada. É a mesma coisa. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, os Vedas dos hinduístas, ou qualquer outro livro de qualquer outra religião, se eles disserem que eles contenham a palavra verdadeira de Deus ou dos deuses, isso não significa que aquilo ali é verdade. Entendeu? Não significa. Quem vai referenciar estes livros é uma autoridade de fora. É uma autoridade de fora. Então, veja bem, Jesus mesmo, Jesus não deixou nada escrito. Por quê? Porque ele é a palavra viva do pai. Basta olhar para a vida de Jesus e comparar com os textos do Antigo Testamento. Jesus é o critério, o primeiro critério para definir quais livros do Antigo Testamento são inspirados é Jesus. É olhar para a vida de Jesus, é olhar para aquilo que Jesus ensinou e olhar para os livros do Antigo Testamento. Então, o critério é uma pessoa. E depois, Jesus dá a sua autoridade à igreja. Ele vai dizer para os apóstolos, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que isso significa? Que a autoridade para definir a lista dos livros bíblicos ela repousa sobre a igreja. Então, não é a Bíblia que faz a igreja, mas é a igreja que faz a Bíblia. É a fé dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que viram o Cristo ressuscitado. Eles pregaram, eles anunciaram. Então, eles é que darão esse critério à igreja. Quais livros são inspirados e quais não são? E aí, é interessante que a igreja ela foi fazendo um processo muito lento de reconhecimento dos livros. Então, na igreja primitiva existiam comunidades, por exemplo, que conheciam um evangelho, outras conheciam dois, outras conheciam três. Existiam comunidades que incluíam na lista dos livros bíblicos livros que a igreja católica hoje não considera como inspirados por Deus. São livros importantes, mas não inspirados por Deus. Quer ver um exemplo? As cartas do Papa São Clemente. O Papa São Clemente foi um dos primeiros sucessores de São Pedro. Nós tivemos São Pedro, São Cleto, São Lino, Pedro, Lino, Cleto e depois Clemente. Clemente é o quarto Papa da igreja. Ele foi batizado por São Pedro. As cartas de São Clemente eram colocadas na Bíblia como palavra de Deus. Depois a igreja católica interpretou que não. Elas não deveriam ser colocadas como palavra de Deus. Elas são a palavra sim do sucessor de Pedro, de um Papa. Nós temos que guardar, ler e meditar sobre as cartas de São Clemente, mas elas não precisam estar na Bíblia. O mesmo vale para a Didaquê. A Didaquê é um pequeno livrinho que é uma espécie de livrinho de catequese. Ele tem ali os sacramentos, os principais rituais da igreja e um resumo da fé cristã. Isso aí era colocado como livro bíblico por algumas comunidades. Acreditavam que a Didaquê era a palavra de Deus. A Didaquê é um livro muito importante, um livro infininho, a gente encontra nas editoras católicas para comprar, vale a pena ler, mas não é palavra de Deus. Quem definiu isso? A igreja. A igreja vai dizer, não, isso aqui não é a palavra de Deus. O Pastor de Hermas é um livro dos primeiros anos do cristianismo com resumos, pregações, meditações a respeito da fé cristã. Também é um material muito importante, muito interessante, mas não foi considerado palavra de Deus. Então, quem vai estabelecer essa lista de livros inspirados por Deus? Quem vai estabelecer isso aí será a igreja? Primeiro, através do concílio de Ipona, no concílio de Ipona, no século IV, a lista dos livros bíblicos, do jeito que a gente conhece hoje, ela foi admitida, passou um tempinho, o concílio de Constantinopla vai confirmar esta lista e depois o concílio de Calcedônia vai confirmar esta lista já no século V. e aí então nós temos a Bíblia do jeitinho que a gente conhece hoje. Então, quem é que definiu estes livros bíblicos? A igreja. A igreja, porque antes de existir Bíblia, existia a igreja. Jesus, ele não disse para os discípulos dele, ide e escrevei. Ele disse, ide e ensinai. Então, antes da escrita veio a pregação, veio a tradição oral. Então, a tradição, ela precede, ela vem antes da palavra escrita. Por isso que quando nós católicos falamos que nós acreditamos na tradição, na Bíblia e no magistério, o que é o magistério? É a autoridade do Papa, junto com os bispos do mundo inteiro em comunhão com ele, para ensinar. Esse mandato de ensinar, Jesus não deu a todo mundo, ele deu aos apóstolos e os apóstolos transmitiram aos seus sucessores. Eu já faço o convite, aí a gente já vai se encaminhando para o final aqui, dessa nossa reflexão de hoje. Então, se tiverem alguma dúvida a respeito da Sagrada Escritura, da Bíblia, algo que eu saiba, faça já a sua pergunta, já vai colocando aí no chat. E aí, disso tudo aqui que eu falei, uma coisa que eu coloco aqui, que é interessante, dos livros chamados Deuterocanônicos, são livros que foram discutidos, porque não se sabia se eram inspirados por Deus ou não, nós temos vários, por exemplo, no Novo Testamento, a igreja discutiu muito se colocaria o Apocalipse de São João, por exemplo, dentro da Bíblia ou não, por conta da linguagem mais misteriosa, cheia de imagens, é uma linguagem profética, assim, que poderia causar confusão, a igreja discutiu, será que a gente coloca ou não na Bíblia, a carta aos hebreus, desconfia-se que essa carta tenha sido escrita por Paulo, mas se não foi escrita por Paulo, ela foi escrita por algum discípulo de Paulo, porque o estilo é muito parecido, mas há uma certeza sobre o autor da carta, não há uma certeza total e absoluta, mas a igreja não tem dúvidas de uma coisa, que é a palavra de Deus, entendeu? Então, quem é que tem um critério para definir o que é e o que não é? A igreja, né? Por exemplo, os protestantes, eles consideram, né? É os sete livros lá do Antigo Testamento como apócrifos, o que que é um livro apócrifo? É um livro considerado não verdadeiro, é um livro falso, é um livro não inspirado por Deus, então, quais são os livros que eles cortam, né? Do Antigo Testamento? O livro de Tobias, o livro de Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, Primeiro e Segundo Macabeus, além de também recusarem, né? Alguns pedaços do livro do profeta Daniel e do livro de Esther. Por exemplo, a história bíblica lindíssima, né? Uma história muito bonita, que é a história de Suzana, que está no livro do profeta Daniel, ela só aparece na Bíblia Católica, nas Bíblias protestantes, não há a história de Suzana, por exemplo, e Suzana é uma das grandes mulheres lá do Antigo Testamento, mas por quê? É uma questão de interpretação, né? Agora, é claro, existem apócrifos, livros que foram escritos na época dos evangelhos que a igreja não reconheceu, não é que a igreja diz que esses livros são mentirosos, ela só diz que não são inspirados por Deus, são livros que podem ter muita verdade histórica, podem ter boas análises, mas não é palavra de Deus, não é inspirado por Deus, por exemplo, no Novo Testamento, existem escritos como o evangelho de São Tomé, o evangelho de São Pedro, o evangelho de Nicodemos, a igreja não admitiu estes livros aí como livros divinamente inspirados, então isso é importante aí a gente ter noção, agora a igreja ela usou alguns critérios também, para escolher os livros bíblicos, por exemplo, ela vai usar o critério do conhecimento direto ou pelo menos indireto, mas digamos assim, mais próximo de Jesus, então por exemplo, entre os evangelistas nós temos Mateus e João que foram apóstolos de Jesus, então não tenho o que dizer, são testemunhas oculares, mas nós temos Marcos e Lucas, Marcos e Lucas não conheceram Jesus, eles foram discípulos dos apóstolos de Jesus, Marcos ele foi convertido por Pedro, batizado por Pedro, era sobrinho de Barnabé, pregou o evangelho junto com Barnabé e Paulo, conheceu os apóstolos, então o evangelho de Marcos ele é considerado inclusive quase que um relato daquilo que Pedro pregava, porque o evangelho de Marcos é onde cenas em que o apóstolo Pedro está presente mais aparecem, então provavelmente Marcos por ter andado muito com Pedro nas suas pregações ele pegou essas experiências pessoais de Pedro com Jesus e relatou e depois ele conheceu Paulo também, trabalhou com Paulo um tempo, então isso se reflete no evangelho dele, Lucas era um médico de origem grega convertido por Paulo dá pra ver até pelo estilo de pregação dele ele também escreve um livro Lucas aliás ele diz que investigou o capítulo 1 de Lucas é muito interessante que ele fala que ele investigou todos aqueles fatos que ele ouviu da pregação sobre Jesus e depois ele se decidiu a escrever o evangelho dele então quer dizer é um critério de peso então a igreja vai admitir apenas estes quatro evangelhos nas cartas a igreja recolhe as cartas de Paulo as cartas de Pedro de Tiago de Judas de João as cartas de Paulo eram endereçadas às comunidades que ele fundou as cartas de Pedro de João de Tiago e de Judas elas não tem um destinatário único uma única comunidade por isso elas são chamadas de cartas católicas elas são cartas mais universais e o Apocalipse por fim escrito por São João por isso que o Novo Testamento ele ficou pequeno com 27 livros apenas e a igreja ela recusa os outros livros como inspirados por Deus mas não recusa o valor histórico deles então foi assim que os livros da Sagrada Escritura se formaram então a gente só pode falar numa escritura com a lista fechadinha de livros assim bonitinho somente lá no século quinto né lá em mil em mil em quatrocentos e cinquenta e um no Conselho de Calcedônia nós temos então a lista dos livros bíblicos totalmente completa martelo batido e a igreja disse olha é isto aqui e a igreja também estabeleceu que a revelação pública de Deus tudo que Deus tinha pra falar pra humanidade ele falou até quando até a morte do último apóstolo foi João com a morte de João Deus não disse mais nada de diferente ao mundo né tudo que tinha pra ser dito foi dito até ali inclusive né eu já comentei isso em outras lives aqui as revelações particulares né aparições de Nossa Senhora aparição de Jesus todas as aparições elas só repetem aquilo que a tradição da igreja sempre acreditou aquilo que a escritura sempre ensinou e aquilo que o magistério da igreja sempre disse porque se uma aparição disser algo diferente daquilo que a tradição a sagrada escritura e o magistério disseram pode saber que essa esta aparição ela é uma enganação demoníaca né não vem de Deus porque Deus não se contradiz e tudo que Deus tinha pra dizer a humanidade ele já disse até a morte do último apóstolo de Jesus tá bom muito bem eu agradeço aí a todos vocês que estiveram conosco nós temos perguntas aí ou não temos aí uma perguntinha vamos lá as perguntas antes de encerrarmos né professor dizem que na tradução dos setenta existiam outros livros que a igreja não aprovou existe algum motivo do porquê a igreja não aceitou esses outros livros também tem não daria tempo aqui de eu entrar nos detalhes mas tem esse livro aqui que eu recomendei ele tem um capítulo inteirinho falando justamente aqui ó tem um capítulo bem no meio do livro aqui que ele vai falar de todos os testemunhos dos papas e dos santos explicando os motivos pelos quais a igreja admitiu alguns livros e não admitiu outros o critério basicamente é esse que eu falei pra vocês o critério pra você admitir um livro ou não não é o autor a igreja não se baseia no autor não é a antiguidade do livro não é o estilo de escrita do livro existem livros bíblicos que não tem um estilo bonito agradável nem nada disso no entanto tá lá porque é considerado palavra de Deus qual é o critério a vida de Jesus então aquilo que Jesus disse e ensinou se não tiver eco em algum livro do antigo testamento não é Jesus que tá errado é o livro que não é divinamente inspirado porque Jesus é o Deus verdadeiro feito homem pra nós católicos em primeiro lugar vale a fé no Cristo feito homem o Cristo encarnado ele é o critério pra gente definir e entender o que é inspirado por Deus e o que não é então a igreja ela sempre se baseou muito por aí agora existiram divergências até entre grandes santos da igreja né você vai falar assim puxa vida né Rafael mas se tinha divergência até entre os santos então alguma coisa tá errada não tem nada de errado nisso enquanto a igreja não define uma questão de fé pode haver discordância por exemplo até mil oitocentos e cinquenta e quatro a igreja não tinha definido o dogma da Imaculada Conceição os franciscanos defendiam que Nossa Senhora foi concebida sem pecado os dominicanos a maioria deles pelo menos dizia que Nossa Senhora não tinha sido preservada do pecado original né então são franciscanos e dominicanos e olha que São Francisco e São Domingos os dois eram amigos e os dois eram grandes devotos de Nossa Senhora mas como não era um dogma não era uma questão fechada havia discussão e quem tava errado ninguém tava errado porque a igreja não tinha definido agora a partir de mil oitocentos e cinquenta e quatro a igreja definiu o dogma então quem duvida que Nossa Senhora foi preservada do pecado original tá em pecado tá fora da comunhão com a igreja porque a igreja definiu a mesma coisa era o canon bíblico né é uma questão interessante por exemplo São Jerônimo ele não admitia né os mesmos sete livros né e o Martinho Lutero usa isso como argumento né dizendo ah os livros que eu recuso São Jerônimo também recusava só que uma coisa interessante São Jerônimo quando ele traduz a Mugata ele não concordava que os livros deveriam estar na Bíblia mas ele traduziu e ele traduziu o que que isso indica que na igreja de Roma governada pelo Papa que é quem tem a missão de governar e conduzir a igreja e é quem tem o dom da infalibilidade o carisma da infalibilidade o Papa São Damaso mandou traduzir a Bíblia com sete livros lá né os sete livros aqui que eu citei né Tobias Judite que são os livros que os protestantes não aceitam São Jerônimo também não aceitava ele achava que esses livros deveriam ficar de fora né é um santo é doutor da igreja inclusive o mês da Bíblia só é mês da Bíblia porque no dia trinta de setembro é o dia da morte de São Jerônimo mas embora São Jerônimo discordasse como na época não era dogma não era uma questão fechada então não havia problema nenhum em discordar depois em quatrocentos e cinquenta e um mais tarde isso foi definido aí a questão acabou certo muito bem mais alguma questão pode comentar um pouco sobre os pergaminhos do mar morto sim a questão dos pergaminhos do mar morto né eles são muito interessantes aqui esse livrinho aqui do cano bíblico né ele vai falar aqui bastante aqui ó na página vinte e nove né das descobertas do mar morto vou até ler um trechinho aqui muito interessante ó partes da septuaginta que é essa tradução de setenta foram encontradas na judéia entre os manuscritos do mar morto descobertos em cunhã década de sessenta isso né sendo anteriores ao ano setenta depois de cristo alguns exemplares foram encontrados na caverna quatro um texto não identificado da septuaginta grega encontrado na caverna nove e existe um fragmento de papiro escrito em grego encontrado na caverna sete a caverna sete produziu ainda muitos pequenos fragmentos em grego da septuaginta cujas identificações permanecem em discussão ou sem classificação né o doutor emmanuel tov que é um estudioso da bíblia sugere as seguintes identificações para alguns desses fragmentos gregos do primeiro século aí aqui tem uma série de citações bíblicas desses manuscritos né o que que são esses manuscritos eles eram manuscritos desconhecidos né até ali mais ou menos 1960 foram descobertos em grutas perto do mar morto por acaso foi um pastor de ovelhas que descobriu os vasos de barro com esses manuscritos dentro e esses manuscritos eles trazem muitos textos do antigo testamento na versão grega né olha aqui que interessante um detalhe entre estes fragmentos página 30 do livro canon bíblico entre estes fragmentos constam ainda trechos dos livros deuterocanônicos do antigo testamento que são os livros que os protestantes não aceitam e estavam lá nos manuscritos do mar morto olha que interessante o que que tem lá o livro a epístola de jeremias em hebraico eles acharam uma cópia do livro do eclesiástico a história de susana que os protestantes não aceitam um fragmento do livro de tobias que os protestantes também não aceitam depois acharam em aramaico um pedaço grande até do livro de tobias que os protestantes também não aceitam uma cópia do livro do eclesiástico em hebraico e depois e depois outros vários textos aí que são da septuaginta então o que que isso significa que na época de jesus eles foram produzidos antes do ano setenta depois de cristo isso significa o que deve ter sido o ano quarenta cinquenta depois de cristo um pouquinho depois da morte e a ressurreição de jesus esses textos foram produzidos se eles foram produzidos ali na palestina no meio dos judeus isso significa o que que até os judeus admitiam esse texto como verdadeiro então esse corte que a bíblia a versão protestante fez na sagrada escritura ele é extremamente arbitrário então os manuscritos do mar morto eles só comprovam que o canon bíblico tal como a igreja católica definiu ele está mais próximo daquilo que os judeus já admitiam como verdade e daquilo que a igreja primitiva já entendia como verdade é uma prova arqueológica certo mais alguma questão vamos ver aqui eu gostaria de saber sobre a diferença de capítulos escritos em algumas traduções como o livro dos salmos né o bom pastor por exemplo em algumas salmo é vinte e dois outras vinte e três nunca entendi direito é uma é uma questão é que está ligada a justamente a isso que eu estou falando a o local de onde foi feita a tradução na bíblia hebraica os salmos eles têm uma numeração que geralmente falha ali um ou dois salmos pode ser um abaixo um acima né ou até dois salmos de diferença a tradução hebraica e depois a tradução grega então por isso que a maioria das bíblias elas trazem os dois números coloca lá salmo vinte e três aí entre parênteses vinte e dois por quê? porque em cada uma das versões né tá uma numeração diferente tá bom? inclusive tem uma numeração de salmos né tem uma versão dos textos dos salmos em que aparece um salmo a mais né que ao invés de cento e cinquenta teria cento e cinquenta e um esse último salmo né a a igreja católica quando fez fechou o cano bíblico ela não admitiu como inspirado né e aí ele ficou de fora é um texto literário tudo mas ele não entrou na lista dos livros bíblicos né aliás a bíblia bonitinha do jeito que a gente conhece em capítulo versículo quem fez essa divisão foi a igreja católica na idade média não existia essa divisão de capítulo e versículo né primeiro foi feita uma divisão em capítulo no começo da idade média e depois mais lá do meio pro fim da idade média na Inglaterra fizeram uma uma divisão em versículos para facilitar mais ainda tá bom mais questões vamos lá o Telu está falando aqui que tem mais algumas aqui Maria Madalena escreveu mesmo algum evangelho então o evangelho de Maria Madalena ele é considerado um apócrifo ele não é considerado palavra de Deus agora este livro de Maria Madalena o que que acontece na igreja primitiva existiam vários livros com título de evangelho e há uma certa dúvida dos estudiosos hoje em dia a respeito da autoria desses livros porque antigamente era muito comum as pessoas escreverem livros e atribuir o livro a um autor famoso então por exemplo se você quer escrever alguma coisa para um público de cristãos se eu for escrever um livro e assinar lá Rafael Tonon ninguém vai dar bola mas se eu assinar Maria Madalena pô Maria Madalena é a pessoa que tocou em Jesus ressuscitado pô então eu vou ler então o pessoal fazia muito isso na antiguidade eles escreviam as obras e atribuíam a um autor famoso então provavelmente este evangelho de Maria Madalena não foi escrito por ela ele foi escrito por algum autor cristão ali dos primeiros séculos que deve ter recolhido algumas histórias algumas impressões da comunidade primitiva e colocou isso aí no papel a igreja católica ela diz o seguinte nós devemos ter como palavra de Deus o que está na Bíblia isso não significa que a gente não possa ler e estudar os apócrifos por exemplo é o evangelho apócrifo de Tiago que nos diz o nome do pai e da mãe de Nossa Senhora São Joaquim Santana a história de São Joaquim Santana ela aparece no evangelho apócrifo de Tiago isso significa o que? que ali nesses evangelhos apócrifos podem existir muitas informações históricas do ponto de vista histórico esses livros são muito bons são muito bacanas o que não significa que sejam palavra de Deus é porque até porque nesses livros existem alguns exageros se eu não me engano é um evangelho apócrifo se eu não me engano se eu não estou errado aqui ele se chama o proto evangelho de Tomé tem lá uma história por exemplo absurda do menino Jesus quando era criança fazendo passarinhos de barro e aí esse proto evangelho que é apócrifo ele diz que o menino Jesus fazia os passarinhos de barro punha na palma da mão soprava o passarinho saia voando voando e Nossa Senhora ficava brava com ele falava Jesus você para com isso senão as pessoas vão perceber que você é Deus se comporta direitinho então esse tipo de atitude embora seja até engraçado você ler essas histórias não parece muito algo que seja próprio de Jesus entendeu porque Jesus ele teve uma vida muito comum tanto é que quando Jesus começou a pregar curar as pessoas olhavam para ele e falavam mas ele não é o filho da Maria não é o filho do José as pessoas até se surpreendiam de ver Jesus pregando com aquela sabedoria e curando porque as pessoas não desconfiaram que Deus feito homem morava no meio delas de tão comum que foi a vida de Jesus então essa história ela parece que não bate muito primeiro porque Jesus ele era homem mas era Deus continua sendo homem e Deus então quer dizer Jesus ele tinha consciência de si ele não ficaria também esbanjando o poder dele para fazer milagre à toa ficar soprando passarinho de barro para dar vida no passarinho não que Deus não possa fazer isso Deus pode mas não é um tipo de atitude própria de Jesus e também é muito estranho a nossa senhora fica dando pito no menino Jesus falou assim para de brincar com isso moleque senão todo mundo vai perceber que você é Deus então são coisas assim que não batem muito então por isso que a igreja ela recusa isso do ponto de vista de inspiração divina mas pode ser que tenha algo de histórico pode ser por exemplo que essa história do menino Jesus seja uma espécie de lenda que existiam nas comunidades primitivas e alguém tomou nota colocou isso aí no papel então aí serve para estudo serve para conhecimento né mas o que não significa que seja a palavra de Deus tá bom próxima questão aí vamos ver é professor como se multiplicava os escritos na antiguidade né o Sérgio ele fala lá de Ubiratã no Paraná abraço para o Sérgio aí para todo mundo lá de Ubiratã né então na verdade era tudo cópia né a maneira de copiar ela era muito precária até né os judeus eles inicialmente eles copiavam seus textos em pele de animais em pele de carneiro por exemplo né eles tratavam a pele dos animais e copiavam os textos bíblicos eles iam fazendo isso tudo manualmente então era um processo muito demorado é por isso que era difícil juntar todos os livros bíblicos por isso que era muito comum na antiguidade você pegar uma região que tinha sei lá 10 livros bíblicos outra região tinha 20 outra tinha 30 outra tinha 15 então até o número de livros era muito variado por conta desta dificuldade de copiar era tudo muito caro você imagina copiar em pele de animal haja carneiro pra você tirar a pele e fazer aqueles rolos todos né pra compor depois com a descoberta do papiro que os egípcios começaram a fabricar no Egito muitos desses escritos bíblicos passam a ser feitos em papiro que já era mais leve já era mais barato né e os os judeus eles vão inclusive desenvolver uma técnica pra escrever eles escreviam tudo emendado sem espaçamento e sem usar vogais então eles iam emendando as palavras como que você sabia que passou de uma palavra pra outra pelos acentos em cima das consoantes aí você sabia quais vogais se encaixavam no meio e o que que era espaço de uma palavra pra outra é por isso que pra traduzir o hebraico é muito difícil é muito demorado porque é uma língua sem vogal né então era tudo muito complicado assim mas nem por isso eles deixaram de escrever e deixaram de preservar essa memória mas a cópia ela era feita basicamente assim você tinha que pegar um original mais antigo e você fazia a cópia pra outro é o que São Jerônimo fez o São Jerônimo ele aprendeu hebraico e aramaico com os rabinos é aramaico ele sabia um pouco o hebraico ele não sabia mas ele vai pra Belém aprende ali o hebraico com os rabinos e começa a fazer a tradução da bíblia inteirinha para o latim né então é esse trabalho aí de São Jerônimo ele foi hercúleo né demorou muito tempo muito bem temos uma última questão né vamos lá o Luiz Murilo os protestantes dizem que a igreja só definiu mesmo no século 16 isso eles falam isso porém como vimos houve essa definição no século quinto é possível afirmar que do século quinto ao 16 a igreja toda usava a bíblia como conhecemos sim né nós podemos dizer que sim na maioria dos lugares existe inclusive né é a coleção de livros bíblicos mais antiga de que se tem notícia é uma coleção chamada Codex Vaticanus que é uma coleção né de livros aí traduzidos e copiados aí de outros mais antigos que se encontram na biblioteca do Vaticano né o Codex Vaticanus é uma é uma das coleções mais completas que existe né hoje em dia existe o Códice Alexandrino que também é antigo o Códice Vaticano que é o mais é completo de todos e aí existem outros grupos de textos aí espalhados em outros lugares do mundo mas o Codex Vaticanus é o mais antigo e no Codex Vaticanus nós temos a lista dos livros lá do século quinto então essa lista de livros ela vai prevalecer na igreja agora é claro aquilo que eu falei São Jerônimo antes de ter essa definição do Conselho de Calcedônia ele discordava disso lá na Idade Média nós temos o Hugo de São Vitor que era um monge sapientíssimo o Hugo de São Vitor ele discordava também ele achava que esses sete livros deveriam ficar fora da Bíblia mas isso é pontual a gente vê aqui dois membros da igreja São Jerônimo e o Hugo de São Vitor são duas pessoas de peso dois intelectuais mas contra eles nós temos Santo Agostinho São João Crisóstomo São João da Maceno Santo Atanásio nós temos assim muito mais gente contra essa opinião do que a favor dessa opinião então quer dizer essa divergência a respeito dos textos bíblicos ela foi pontual ao longo da história da igreja os protestantes dizem não quem fechou o canão bíblico foi o Conselho de Trento o Conselho de Trento na realidade ele legislou ele falou sobre praticamente toda a doutrina católica por quê? com a reforma protestante com a revolução protestante houve muita confusão no campo da fé então o Conselho de Trento ele fez o quê? ele tentou explicar a doutrina católica tim-tim por tim-tim e aí quando ele fala da Bíblia ele fala da lista dos livros bíblicos aí muitos protestantes usam isso como argumento aí a igreja definiu os livros no século 16 não na verdade a lista dos livros os livros lá de Tobias eles sempre estiveram desde o século 5 na lista do 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 canon bíblico não foi a igreja que colocou sete livros lá foi Lutero que tirou né esses sete livros que já eram conhecidos venerados meditados na igreja toda né então aí que está a grande questão é mas a última questão aí vamos lá deixa eu ver aqui o Deverson perguntando um grave problema que enfrentamos são as variadas traduções os protestantes utilizam é até a NBI para adulterar a passagem hoje estarás comigo no paraíso indica quais versões assim é as versões né as melhores versões bíblicas né que existem aí eu eu recomendo em língua portuguesa a tradução bíblica da CNBB ela é assim em português ela é das melhores né é porque ela foi feita a partir do códex vaticanos né então é uma uma tradução assim super confiável e foi feita por uma equipe muito competente antes dessa tradução da CNBB a a versão bíblica que eu mais recomendo é a da bíblia de Jerusalém mas a bíblia de Jerusalém ela tem algumas pequenas imprecisões aquela tradução da CNBB ela está melhor ainda né outra tradução bíblica muito boa é a tradução bíblica da versão da da bíblia do padre Matos Soares é uma tradução antiga né de língua portuguesa muito boa essa do padre Matos Soares e existe a bíblia de Navarra né pra quem quiser estudar a bíblia a sagrada escritura eu recomendo a bíblia de navarra né é agora saiu em português o novo testamento em português da bíblia de navarra não tem ainda o antigo testamento em português a bíblia de navarra é a mais rica em notas de rodapé se você quiser estudar a bíblia sério vale a pena comprar o novo testamento da bíblia de navarra e ler as notas de rodapé né você vai lendo o texto bíblico com as notas de rodapé e entendendo o contexto do texto bíblico mesmo que você não saiba nada de grego de hebraico você vai entender né porque é uma tradução muito boa feita assim por uma equipe é muito muito boa muito bem montada ali na universidade de navarra na espanha até a última questão vamos lá é professor mais uma pergunta como lutero conseguiu imprimir suas teorias depois de mais de 1500 anos de catolicismo o lutero ele foi patrocinado né na verdade pelos príncipes alemães eu costumo dizer o seguinte né a revolução protestante ela não foi o pessoal avalia muito né a questão da reforma da revolução protestante como sendo uma questão meramente religiosa não é na verdade isso aí mexeu com política economia a organização das sociedades mexeu com tudo entendeu e na realidade o que que acontecia lá na Alemanha desde a idade média a Alemanha ela era um território que tinha um imperador só que o imperador é mais uma figura de honra ele não tinha poder e domínio sobre todo mundo na Alemanha eram 39 estados independentes cada estado tinha o seu príncipe e o imperador era meio que uma figura uma autoridade moral ali que congregava esses príncipes em torno de si e já havia desde a idade média uma briga uma disputa de poder entre a igreja e os príncipes o imperador alemão o imperador Henrique II por exemplo empreendeu o papa na idade média o papa morreu prisioneiro do imperador da Alemanha então houveram muitos desentendimentos ali então o que acontece quando vem Lutero com essa tese e de início Lutero não pensava em se separar da igreja mas depois aí outros interesses políticos econômicos vão entrando e boa parte dos príncipes alemães compraram a briga de Lutero né e naquela época havia uma mentalidade né de que o povo deve seguir o que os príncipes fazem o que os seus governantes fazem então essa galera aderiu ao luteranismo uma outra igreja e aí o povo até levado um pouco até pela pela ignorância assim da própria fé acabou seguindo muita gente seguiu e aliás seguiu de boa vontade achando que estavam cumprindo seu dever cumprindo a vontade de Deus essas pessoas certamente se salvaram até pela ignorância assim com que abraçaram a fé ali luterana sem pensar porque não se o nosso governante o nosso príncipe abraçou essa fé nós vamos abraçar também e pronto então o que que acontece então essas teses do Lutero a gente tem que pensar a maioria das pessoas eram analfabetas quem comprou essas teses do Lutero na verdade foram os príncipes aqueles que eram a cabeça do povo né naquela época então por isso que essas ideias elas prosperaram né mais pelo aspecto político sociopolítico do que propriamente pelas ideias religiosas né tem uma uma biografia do Lutero escrita por um padre jesuíta agora me foge aqui o nome do padre jesuíta mas vocês podem procurar vocês vão achar facilmente né tem um diálogo interessante do Lutero com a mãe dele né em que a mãe dele pergunta a própria mãe dele fica em dúvida falou e agora né você tá pregando tudo isso aí a gente viveu a vida inteira na vida na vida inteira na igreja católica e e então o que que eu faço eu fico na minha religião que era a igreja católica ou eu fico na sua ela pergunta pro filho qual que é melhor a sua ou a minha e olha o que o Lutero responde pra mãe né para viver a minha religião a minha igreja é melhor mas para morrer a sua é melhor né então ele mesmo reconhece ali né que a maneira como ele interpretava a Sagrada Escritura era um pouco dando vazão as suas paixões as suas preferências aquilo que ele queria aquilo que ele achava que deveria fazer né e não necessariamente obedecendo a uma autoridade ele dizia que ele só obedecia a autoridade da palavra de Deus mas na realidade ele estava querendo se revoltar contra a autoridade da igreja aí ele vai dizer então para viver é melhor ser protestante mas para morrer é melhor ser católico né então o protestantismo ele acaba se espalhando por essa questão sociopolítica e aí mais alguém pergunta aqui se a Bíblia pastoral é muito ruim é a tradução dela não é boa é uma tradução fraca e é uma tradução que ela adultera ela minimiza é um pouco o sentido daquilo que a palavra de Deus quer transmitir por exemplo a Bíblia pastoral não chama os milagres de Jesus de milagre ela chama de sinais né sinal né então não necessariamente é um milagre então você desnaturaliza a ideia do milagre o que que é um milagre é a suspensão de uma lei da natureza e uma intervenção divina na história humana isso é um milagre é um sujeito que é cego de nascença é uma lei natural a natureza o fez assim e Jesus suspende essa lei e cura e ele passa a ver é a ação de Deus no tempo isso é um milagre agora se eu digo que é um sinal é eu já dou uma interpretação em cima do texto bíblico dizer não é um sinal pode ser que não seja necessariamente uma cura talvez Jesus abriu os olhos da alma dele ele continuou cego né fisicamente mas Jesus abriu os olhos da alma para ele enxergar as coisas de Deus mas não é isso que o texto está falando o texto está falando que milagre é milagre que é Deus intervindo no tempo entendeu esse é um dos problemas aí da tradução da bíblia pastoral fora que as notas de rodapé todas elas relativizam os milagres de Jesus fazendo uma interpretação puramente materialista que é típica da teologia da libertação que é uma desgraça interpretar as coisas assim não estou dizendo que as pessoas que interpretam as coisas assim de boa vontade sejam más pessoas não é isso mas a ideologia por detrás da teologia da libertação ela é ruim porque é uma ideologia marxista ateia materialista como que você vai interpretar a palavra de Deus usando uma categoria filosófica materialista e ateia não tem sentido né então você vai dizer que o milagre não é milagre e que Jesus abriu os olhos da alma então você está dizendo que Jesus é uma espécie de filantropo ele não é o filho de Deus que intervém no tempo e na história humana Jesus é um sujeito bacaninha que veio ensinou umas ideias legais aí é quase um coaching né e não o filho de Deus né que mudou a história esse é o grande problema desse tipo de interpretação teológica e a Bíblia pastoral é cheia disso tá bom meus caros vamos nos encaminhando aí para o final semana que vem a gente continua esse nosso ciclo aí de estudos aí a respeito da palavra de Deus tá bom Deus abençoe vocês grande abraço e vamos rezando aí nesta semana né rezemos aí pelo Brasil rezemos pela igreja grande abraço aí a todos vocês segunda-feira que vem às 21h30 logo depois do texto do amor poderoso eu espero vocês por aqui tchau tchau tchau